Oi gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal Tudo Bem Com Vocês, queridos. Momento História e Hoje Nacional. O importante pintor e desenhista Jorge Eduardo Gimley, filho, nasceu em Nova Iorque em 14 de março de 1947, mas mudou-se com a família para o Rio de Janeiro aos cinco meses. Jorginho era filho do então mais badalado playboy brasileiro, o multimilionário Jorginho Gimley, proprietário do Hotel Capacabana Palace. Jorge morreu por consequência do vírus da AIDS em 1987. Eu lembro bem dessa história porque era algo bem incomum os jornais fazerem esse tipo de matéria, né, falando sobre gays. Claro que o fato de ser filho do Jorge Gimley contribuiu muito pra isso, né? Jorge era casado com Marco Rodrigues há 17 anos, quando o quadro de saúde do artista Plástico se agravou. A família quis levá-lo para Nova Iorque, Marcos, fragilizado e sozinho, acabou concordando. Os abutres fizeram ele acreditar que nos Estados Unidos, Jorginho seria melhor tratado, mas o que eles queriam mesmo era afastar os dois. Tanto que Jorginho, longe de Marco, não resistiu e morreu logo depois. O ano era 1987. De volta ao Brasil, a família Gimley nem respeitou a memória de Jorginho e, numa época em que nós não tínhamos direito algum, a justiça acabou não reconhecendo a união dos dois. Antes de ir para Nova Iorque, Jorge fez um testamento deixando 50% dos bens para Marcos. Entretanto, uma semana antes de morrer, a mãe o convenceu a mudar o testamento. A família apresentou, então, o segundo testamento, que agora concedia 75% da herança para a mãe e 25% para o pai. Com isso, os agora herdeiros Dolores Bosrar, mãe de Jorginho, que ficou com 75% da herança do filho, os outros 25% foram para o pai, que, atolado em dívidas, vendeu o espólio para Estevam Wehrmann. E, não satisfeitos com a rapinagem, eles entraram com uma ação de reintegração de posse do apartamento onde Marcos havia passado toda uma vida ao lado de Jorginho. Marcos entrou com uma ação na justiça em 1989. O juiz José Barradian reconheceu a validade do testamento deixado por Jorginho Guilherme, onde ele deixou sua vontade expressa de que Marcos tinha direito a metade dos seus bens. O advogado da mãe de Guilherme recorreu. Rodrigues acabou ficando, na época, apenas com metade dos objetos de arte. Em fevereiro de 2008, Marcos foi despejado do apartamento. Uma cobertura no Leblon, que comprou com o ex-marido, ainda na planta, na década de 70. Abre aspas. Apareceram homens armados aqui para me tirar. Foram preciso dois caminhões para carregar minhas coisas e levá-las a um depósito em bom sucesso. Fui morar com meus pais e foi lindo porque tive a chance de me despedir deles. Contou Marcos. Bom, o direito ao imóvel só foi reconquistado por Marcos em 2009 em processo de uso capião urbano. Abre aspas. Consegui provar na justiça o pagamento do sinal feito por mim, além de ter sido eu quem sempre pagou pela manutenção do imóvel. Foi uma forma que eu encontrei e meus advogados também de reaver meu lar, disse Marcos. Mas a disputa pelo imóvel com o Estevam Werman, que foi amigo lá do Jorginho Guilherme, do pai do artista plástico, e comprou o espólio, continuou no Superior Tribunal de Justiça. Depois, gente, de 31 anos entrando com vários recursos no Supremo Tribunal de Justiça, o fotógrafo Marco Rodrigues ganhou, finalmente, o direito de morar na cobertura do Leblon, que comprou com o ex-marido. Por unanimidade, a quarta turma do STJ manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, né? Que lhe deu o direito sobre o apartamento onde viveram juntos por 17 anos. Abre aspas. Foi a última instância, o nível mais alto da justiça, não cabe mais recurso. O apartamento é meu e ninguém mais pode me tirar daqui, disse Marcos na época, né? Bom, depois da notícia, Marco saiu de casa e foi tomar um drink, sozinho, no Parque Laje, na noite do dia 13 de março de 2018. Ali, brindou em silêncio a memória de Jorge Gimley, seu amado, que faria 71 anos no dia seguinte. O caso de Marcos foi inédito e acabou criando jurisprudência. Como eu falei, eu lembro muito bem dessa história, porque era algo muito difícil da gente ver nos jornais, né? Claro que o fato dele ser famoso contribuiu. E foi muito triste na época, né? Porque o Jorginho ficou doente muito rápido, ele se contaminou, pelo que eu lembro, né? Em 85, então ele ficou dois anos doente. E ele já estava bem debilitado mesmo. Quando ele foi para Nova York, ele já estava bem mal. E, assim, é muito dolorido saber que a família, apesar de toda a dor que ele sofreu, né? De tudo, né? De tudo que ele passou, não respeitou, não respeitou, não respeitou a sua vontade, né? E teve a pachorra de querer os seus bens, uma família bilionária, na verdade, né? Claro que o pai já estava atolado em dívida, teve que vender tudo, perdeu tudo no final das contas. Mas eles, assim, tinham vários e vários imóveis, não precisavam de mais um apartamento, né? Não precisavam de metade dos bens deles dois, né? Que eram dos dois. Então, vocês vejam a crueldade que é isso, né? A crueldade dessa família e de todas, quase, quer dizer, todas também não, né? Mas de quase todas as outras famílias que nessa época faziam mesmo isso. Eu contei já aqui, né? Que eu presenciei isso, né? De um casal que eu conhecia, onde um morreu também de AIDS. E a família, no dia seguinte, estava lá pegando tudo, levando tudo. Que era uma pessoa que eles nem falavam, nem queriam saber, né? Abandonaram totalmente, não tiveram, assim, o cuidado de visitá-lo uma única vez, quando ele estava doente. Nem em casa, nem no hospital, em lugar nenhum. Mas que logo, assim, no dia seguinte, já estavam lá pra pegar tudo que era dele. Era realmente muito triste. Ainda bem que essa fase acabou. Ainda bem que hoje nós estamos amparados, não por uma lei, mas por uma decisão do STF, né? Mas estamos amparados. Hoje, esse tipo de coisa não acontece mais, né? Ainda bem. E graças a nós, que lutamos muito para que isso acontecesse. E graças também ao marco, né? Que foi, assim, um dos pioneiros nessa luta na justiça. O fato dele ter conseguido essa vitória foi mais um empurrão pra que a gente chegasse até onde a gente chegou hoje. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal, todo dia, tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.